Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Viva Pinhata galera, a segunda temporada da série, bora jogar? Bom, começamos aqui já com a visita de um cara muito legal, olha ele aqui ó, senhor Camaleão, mano, fala aí Camaleão, o nome dele na verdade galera é Jamilion, certo? Ele tá visitando a gente porque, na verdade eu não sei porque ele tá visitando, mas pra ele ficar residente ele precisa de 5 Flutterscots diferentes, a gente tem 3 Se eu não me engano, você quer Flutterscote? Não, você quer Mandraba Aí ó, quero agradecer quem deu a dica aí dos atalhos, mano, o 1, o 2, o 3, e é isso aí, valeu, 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 valeu Quem deu a dica dos atalhos aí ó, muito obrigado, eu sempre joguei esse jogo no controle, tá ligado? Então eu sei que no controle tem atalho também É isso daí, eita, o que que aconteceu? Consegui 6 conquistas? Queria ver, ixi mano, queria ver onde tá minhas conquistas, não consigo ver minhas conquistas, onde que eu vejo minhas conquistas? Beleza, um dos nomes escolhidos pro gordão aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos botar o gordão aqui ó Foi do meu amigo Will, que é Shaquille O'Neal Eu não sei porque que ele acha que esse cara, esse boneco, eu nem sei se tá escrito certo também, depois eu conserto Nem sei porque que ele acha que esse boneco aqui parece com Shaquille O'Neal, mas... Ah, é outra árvore, puta vida, velho, cheio de árvore, velho Vocês deram também nome pra Flutterscote, a vermelha seria a rubi, a preta, na verdade é preta né, não é roxa Violeta, 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 vou colocar violeta, pronto Na verdade é preta, mas tá bom Podem colocar os nomes, sugerir os nomes pra qual pinhata tiver aqui, tá? Pode pôr aí, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com o meu Squizzle Tem aqui mais outras coisas Ó, o Squizzle eu coloquei Sandy, cara, tá vendo? Mas só que a gente já vai ter que dar de comida pra ele Isso que é um grande problema Aqui o nosso Crowler, vocês também deram nome, foi muitas sugestões, tá? E um dos que eu mais gostei foi Adelaide Adelaide, que é o... o... corvo do Castelo Ratibum Bem legal, gostava bastante de Castelo Ratibum Opa, ó o esquilinho, ó o esquilinho Sandy, olha, olha a Sandy Tá, o camaleão tá aqui O camaleão já tá virando residente? Não, ainda não Ó, ó, ó O Crowler já vai, já vai cruzar já Uh, 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 uh Ah, assustou, assustou, assustou o cavaleão, assustou o cavaleão Eu vou, eu vou, eu vou desistir desse lance de cruzar, galera A última pinhata que eu vou cruzar é a de duas cabeças pra fazer de quatro e as que forem necessário cruzamento pra nascer outra pinhata nova Vamos nos concentrar em pegar todas as pinhatas primeiro e depois vamos nos concentrar em... em pegar todas as casas, tá bom? Vamos ficar assim que aí é mais fácil Porque eu tô... eu tô concentrando em... eu tô pensando em pegar as pinhatas novas Só que esse negócio de cruzar tá atrapalhando eu Tem que colocar a casa, tem que dar de comer, tem tudo isso aí Então vamos deixar quieto Ó, galera, vamos ver se a gente pega essa Fruture Scott e manda ela comer isso aqui Que isso aqui pode ser também, se eu não me engano, pode ser também uma, uma das fontes de cor dela Vem cá, vem cá, vem cá, vai comer? Eu acho que é... eu acho que vai Ih, vai, vai, vai comer, vai comer, vai comer Come aqui, ó Comeu, 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 comeu Aê, fizemos mais uma Agora sim, galera, agora a gente vai começar a jogar o jogo, mano Porque, ó, agora a gente vai se concentrar em pegar a pinhata, véi Esquece esse negócio de cruzamento aí, que isso daí demora muito Deixa isso aí pra depois Quando a gente já tiver todas as pinhatas abertas, a gente vai lá, compra duas, cruza Acabou Pega essa daqui então, que tá... tá susa ali, ó Porque não tem ninguém nela Isso, deixa isso daí aí em cima Que a violeta tá aí Deixa ela... Mano, sai daí Sai daí, para de pegar polo Isso não é hora de pegar polo, véi Meu Deus, cara Nossa, as duas flores que eu quero que ela coma Tem gente em cima Vai daí Vai daí, sai daí, sai daí, sai daí Isso Vai, 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 vai Quebra essa daqui, quebra essa daqui Eu não sei se é a margarida que ela precisa comer, véi Ou é a margarida ou é o girassol, véi Uma nova residente Nossa, essa pinhata é tão chata Ela fica toda hora vindo pra cá Minha filha, pega isso daí Deixa eu ver, deixa eu ver a animação que ela faz Deixa eu ver se ela vai comer agora Agora ela vai, hein Agora ela vai, hein Deixa eu quebrar pra ela Pronto Pronto, 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 pronto Come aqui Pronto Aí, agora ela vai comer Sai da frente e cobra Pronto, pronto, pronto Vai virar a amarelinha Vai virar a amarelinha Aí Aê Nossa, amarelinha é da hora, véi É mais da hora que tem Aí, cara Pelo amor de Deus Ela tava muito fraquinha, essa branquinha aí Tá Tava muito fraca, véi Ela não tava conseguindo quebrar Vai, meu Come outro, come outro, come outro, come outro Ê Cavaleão residente Que da hora, véi Olha lá, olha lá Já tá amorosa, já Vem aqui, vem aqui Vem comer esses pentes aqui, ó Aí, beleza Olha o cavaleãozão, boladão Caçadora pegou a pinhata Agora eu não quero mais, não Agora eu nem quero Eu vou jogar fora, eu vou vender Vai, vai, vai Vem, volta aqui, volta aqui Come a outra, come a outra, come a outra Isso, boa Come, 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 come Pronto Vamos lá, galera Vamos cruzar as duas As duas Meu Deus Eita, que é isso, credo Que bicho horroroso Que bicho feio do cão, véi Esse aí é feio, hein Vai, 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 vai Sai daqui Sai daqui Eu quero que você saia daí Tocar o objeto Saia daí Saia daí Sai daí Sai daí Não, não, ela vai entrar outra Ela tá de noite, galera Não tem como sair, não Ela não sai de noite, mano Tem que esperar ela ficar de dia, mano Deixa eu ver Já comprei a casa Vamos comprar a casa desse cara aqui? Vamos ver como que ela é? Buzligas Buzligas Ó, próximo vídeo Eu vou fazer uma limpa aqui Certo Pra gente trazer casas novas Mostrar as casas novas, né Esse cara aqui Deixa eu clicar pra vender Aí E aqui eu vou tentar colocar Outra casa Deixa ele sair daqui Vamos ver se já ficou pronto Ficou pronto Vê lá a construção Vamos ver como que ela é Eita, pica O que que é isso? Nossa Nossa Eu coloquei do outro lado Eu coloquei de costa de novo, velho Esqueci de virar Caraca, mas que casa feia do caramba Ó o macaco Agora sim Aquela Aquela semente que o Que coisa deu pra nós Eu acho que era bananeira, galera Que eu falei que eu nunca tinha plantado Era bananeira Aê Cinnamankey Viva, viva, viva Aqui, ó Essa aqui, ó Era bananeira Certeza que era Eu falei, né Eu nunca tinha plantado ela Por isso que sempre que aparecer O... Ô, você não vai virar não? O meu duas abóboras Vamos lá pegar duas abóboras pra ele É que ele tá aqui, né Sempre que aparecer lá o sidão, galera Clica nele, cara Mesmo depois de bastante tempo de jogo, tá? Não, não deixa de clicar Ó, amendoim Na verdade não era bananeira, não Amendoim Macaco É, macaco É chimpanzé, né Tipo, o Zé gosta de amendoim É, aqui no jogo eu gosto Aqui, ó Amendoim Ha, ha Eu preciso daquele Eu preciso daquele Fertilizante, galera Onde é que eu acho o fertilizante, velho? Meu Meu Eu já Eu já apertei vocês aqui Pelo amor de Deus Vai logo Tomou o episódio inteiro Pra cruzar vocês Vocês não vai logo, viu Oxi Oxi Ficar esperto a hora que entregar o ovo, galera Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ha, ha, ha Que da hora, cara Olha isso, olha isso Ha, ha Ah, que da hora Muito da hora, cara Vamos lá, pra cobra de quatro cabeças, galera Agora o bicho vai pegar Esse bicho vai pegar a cabecinha Vamos lá Vamos, passou Vai, 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 vai Agora, 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 agora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ah, não Não posso errar, não posso errar Ah, não Ah, eu vou pra cá logo, velho Nem vou dar a volta Nem sei onde que dá a volta, hein Não tem nenhum caminho aberto Oh, não vou errar, não, velho Não vou errar, não Porque depois tem que comer Squeezil de novo Mó saco Já que tem o doce de namoro, né Que evita isso Acho que todos eles têm o doce de namoro, né Mas eu acho que a primeira vez Você tem que fazer os requisitos, né Primeira vez você tem que fazer os requisitos Aí depois você pode substituir tudo isso Por um doce de namoro Eu acho que é assim Não tenho certeza, não lembro Olha o nosso querido Jamilion Jamilion, mano, noites Não, eu nem vou botar ele pra comer as flutas, Scott Meu, ó, Fih Olha onde que essas bichas estavam Longe de casa Longe de casa Mais de uma semana Cadê, 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 cadê Vamos lá Vamos ver a dancinha das Conga lá, conga Conga, conga, conga Olha lá, galera Que isso, velho Que ritual macabro esse aí Olha lá, olha lá É a dança da cobra O outro fica envenenado Fica tonta lá Que besteira Que besteira Eita, caramba Vixe, a irmã daquele doido Ah, tá braba Tá braba a irmã dela Acho que é a irmã Porque ele tem os pompom Ou pode ser um menino também Um bandido está vendo Então vem, então, bandido O penteiro terminou Vamos lá Vamos ver a casa dele como que é Agora do lado certo Olha, bonitona, velho Nossa As casas das pinhatas azedas Eu tenho a leve impressão Que elas são as mais bonitas, velho Olha isso aqui que da hora E olha isso aqui também Que da hora Todas elas são de terror, tá ligado Temática de terror Cadê Você vai ficar esperto Na hora que for entregar o ovo O ovo entregue Vamos lá Cadê o ovo Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Olha a frente Meu Deus Sai daí Pelo amor de Deus Não consigo bater no ovo Caraca, maluco Não vai dar Não vai dar Elas têm que sair daqui, mano Sai daí Deu certo? Deu 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 certo Conseguimos a cobra de quatro cabeças Olha isso Conseguimos Vixe, altos prêmios Atualização de título, velho Eu aconselho, galera Vocês Sempre que vocês pegarem a cobra Já partir pra isso aí Já partir pra fazer isso daí Porque vocês ganham muito Vocês evoluem muito rápido Se fizer a cobra logo de cara, tá ligado Muito bom Não é difícil Aí Expansão de terreno Beleza Olha aí Olha aí Olha aí Expansão de terreno Eita, pega Vamos já colocar o nome dela, né O nome dela é Hydra Muito bom Um monte de gente deu a sugestão aí de Hydra Eu gostei E é isso aí Hydra Ela é pequenininha ainda Ela é filhotinha ainda Opa Nove conquistas Showtime Que beleza Que beleza Que beleza Deixa eu Pacote de grama alta 1200 Vamos comprar Beleza Já 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 Agora Vamos lá Tem pra escolher, né Vamos ver Isso Grama alta É exatamente isso que eu quero A gente vai fazer Essa parte aqui Pode ser essa parte aqui Toda de grama alta Pra atrair novos bichos Né Aqui na 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 O limite vai ser Aqui ó Essa 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 tocha Tem água Bastante E agora tem grama alta Também Então eu espero que venham novas piatas Né Mas antes a gente vai ter que limpar isso aqui também Né Aí ó O que que eu falei Ah Sweet Ah Seja bem vindo meu castorzinho Aí sim Galera As piatas que eu não dei nome agora Não se preocupe Não 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 dê nome Pra pinhata Que já tá aqui Porque eu já escolhi Já os comentários Tá Eu só esqueci de pôr o nome Alguma coisa assim Dê nome Sempre pras pinhatas Novas As novas pinhatas Ó As que tão aqui Não precisa dar nome Porque se eu não dei Se eu não batizei nesse vídeo É porque eu esqueci Mas Eu vou batizar Nossa Que girassol bonito Cara Olha Eu vou batizar logo em breve Tá Olha lá O do Enute É o do Enute Já é um Dos que vai vir aqui Mas é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Certo Espero que vocês tenham gostado Vamos ficar combinado assim Eu vou mostrar a casinha de todo mundo E a gente vai tentar pegar Todas as pinhatas Agora hein Certo É isso aí Mas falem pra mim Como que eu vejo as conquistas galera Eu queria fazer todas as conquistas também Mas eu tenho que primeiro ver elas Digam aí Como é que eu faço as conquistas Se vocês falarem A gente pode tentar correr atrás Desses mil pontos aí Das conquistas Como um desafio novo Certo Então é isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Galera É muito importante Vejo vocês no próximo Valeu